Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo pra você. Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês que eu tenho visto, tá, um aumento gigantesco, mas pensa em gigantesco, de pessoas, né, novas pessoas entrando pra, como afiliado, entrando pra vender como afiliado, né, eu tenho produtos aí na Eduz e no Hotmart, e eu tenho visto aí um número gigantesco de pessoas pedindo pelos meus produtos. Principalmente no Eduz, tá? Então nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre Eduz, Hotmart e até Braip, tá? Galera, a primeira coisa a gente tem que entender assim, tá? Ainda existe espaço, óbvio, né, muito espaço, só que o espaço que existe é para afiliados profissionais. Ah, mas eu quero ser produtor, a mesma coisa, produtor profissional. O que é um produtor profissional? Depois eu falo o que é um afiliado profissional. O produtor profissional é aquele cara que tem uma estrutura de negócio por trás do produto dele. Não é simplesmente, ah, o meu curso é pra emagrecer. Não. Você tem um site, você tem um negócio, você tem um Instagram, você tem toda uma estrutura, e aí lá você vende o seu produto. Isso é fundamental, gente, fundamental. O que eu vejo, esses tempos um cara me mandou uma mensagem, me perguntou assim, ô meu amigo, como é que eu faço para divulgar o link dos produtos nas redes sociais? Como é que eu faço para o pessoal comprar? Ninguém está comprando. Olha a pergunta do cara. O que acontece? Ele está vendo por aí, muita gente fazendo, pegando o link lá do produto e colocando no grupo, colocando no Whats, colocando na rede social, e as pessoas vão vir apavoradas, pelo amor de Deus, me vende esse produto. Cara, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você precisa ter uma estrutura de negócio. Você precisa ter um negócio que você trabalha como produtor ou como afiliado. Marroni, eu quero ser afiliado. Beleza. Qual área que você se identifica? Cara, eu sou personal trainer. Então, beleza. Pega produto de emagrecimento, pega produto de fitness. Não, Marroni, eu sou advogado. Então, pega produto de leitura, pega produto aí, sei lá, de direito, né? Sei lá. Mas tu entende? Tem que ser algo que tu te identifica. Ah, Marroni, eu sou coach. Cara, ótimo. Pega produto de coach. Mas não é simplesmente, ah, eu sou padeiro, mas eu quero vender uma formação de coach financeiro. Não vai render. Você vai conseguir vender um ou outro? Vai. Mas você vai gastar tanta energia para vender que não vai se pagar, entendeu? No fim das contas, tu vai ter investido mais tempo e até dinheiro que não vai valer a pena, tá? Entenda que você tem que ter uma estrutura de negócio. Ah, Marroni, mas eu sou um afiliado. Cara, beleza. Cria lá o teu produto, né? A tua estrutura. Cria lá o, sei lá, emagreça para sempre. Lá você vai dar artigos, lá você vai ter vídeos. E em cada vídeo, em cada artigo, você leva a pessoa para o teu produto. Cria conteúdo, grava a videoaula e lá você coloca o teu produto. Não é simplesmente pegar o teu produto e dizer, gente, quem quer emagrecer a oportunidade é agora. Cliquem e aproveitem. Não, isso não funciona. Ah, você vai vender um ou outro, mas não dá para você ter uma estrutura de negócio desse jeito, tá? Isso é muito importante. Então, eu vejo o pessoal querendo trabalhar aí com marketing de afiliado para Hotmart, para Eduz, para Braip. Simplesmente assim, ah, eu sou afiliado a um produto de yoga, um de financeiro e uns encapsulados lá da Braip. Tá, legal, mas ele não tem ligação nenhuma. Você vai conseguir administrar três negócios nesse sentido? Provavelmente não. Então, não gasta energia, tá? Eu tentei ajudar afiliados no início, né? Eu devo ter hoje uns 500 afiliados na Eduz, mas um ou outro que vende. Na Hotmart eu tenho um pouco menos, tá? A Hotmart é muito mais profissional que a Eduz, muito, muito, muito mais. Na Eduz tu consegue vender produto que nem está pronto. Na Hotmart, não. E no Braip, né, são, uma grande maioria são encapsulados. Acho que são só encapsulados. Então, acho que é interessante você pensar nisso, tá? Cara, dá pra viver? Dá, com certeza dá. Mas é um negócio, tu vai gastar duas, três horas por dia, tu vai ter que construir o teu blog, tu vai ter que construir o teu canal do YouTube, tu pode nem aparecer, tá? Tu escreve, tu mostra os videozinhos só com a mão. Ah, esse aqui, ó, e tal, esse encapsulado. Não precisa aparecer, não que vá dar certo, né? Sei lá, você não compra um produto pra emagrecer de alguém que tu não viu a cara. E eu não compraria, pelo menos. Mas se você não quer aparecer, beleza, tá valendo. Acredito que algum resultado vai dar. Então, entenda que você precisa criar essa estrutura. Ah, eu vou criar o emagrecerparasempre.com.br. Show de bola. Crie um Insta, crie um Face, crie um site, crie um blog, crie um canal do YouTube. Lá você coloca os links de emagrecimento que você vai conseguir. Não, não, Rony, eu gosto de carro. Eu quero... Eu vou pegar um curso de mecânica. Beleza? Pega teus materiais lá, cria teu conteúdo, faz teus vídeos. E no meio tu diz, galera, pra quem quer aprender a mexer na mecânica do seu carro, a minha dica tá aí embaixo, ó. Sem falar que você comprando esse curso vai fazer parte do meu grupo. Lá no grupo eu ajudo vocês com A, B, C e D. Tá, gente? Então, cuidado com isso, tá? Você não vai ficar rico da noite pro dia. Não vai. Esquece isso. E, assim, você vai ter que criar uma estrutura de negócio, tá? Eu tentei ajudar o pessoal mais antigamente, aí que eu falei. E sem chance, tá? A galera simplesmente quer vender qualquer produto. Não, eu vou vender um produto de coach. Cara, pra quem que tu vende um produto de coach? Vamos pensar comigo. Você vende pra quem tá buscando desenvolvimento pessoal. Então, uma pessoa que tá lendo um livro aí do Tony Robbins, que tá lendo um livro do Paulo Vieira, esse cara pode falar com eles, ô, amigo, tudo bom? Olha só, eu fiz uma formação de coach recentemente, super boa. Se você quiser saber mais, tá aqui o link, eu tenho uma aula grátis e tal. E aí, talvez o cara compre. Mas, sim, se você criar a tua estrutura de coach, sei lá, coach do futuro, coach, carreiradecoach.com.br, e lá você criar todo esse conteúdo, vai vender muito mais, tá? Então, assim, faça. Eu vejo gente que, ah, não, eu vou começar de qualquer jeito, depois eu vou ajustando. Só que, assim, são três meses passando trabalho, são três meses não tendo resultado, tá? Então, o marketing digital, ele é incrível. Você consegue medir tudo, você consegue fazer anúncio, você consegue criar conteúdo, você consegue realmente fazer tudo. Mas tem que ter coerência do teu negócio, tá? Tem que ter consistência. Você realmente precisa, né, trabalhar. Como é que eu posso dizer? Você precisa trabalhar junto, tá? Você precisa realmente trabalhar certinho, porque senão, não tem como, tá? Tu vai ver os afiliados aí que trabalham, hoje os caras são muito profissionais. E, claro, se você for rico, se você for muito forte, é muito mais fácil você vender um produto de dinheiro, ou um produto de fitness, né, se você já tem o resultado. Então, é isso que eu te diria. Eu não vejo como alguém possa comprar um produto de coach emocional, ou de coach de autocontrole, de um cara que está totalmente pirado, tá? Então, cuidado com isso, né? Cara, o que eu aceitaria estudar? O que eu vou ler uma hora por dia? Ah, é, sei lá, finanças para as mulheres. Beleza. A partir de agora, você vai buscar produtos de finanças para as mulheres. E, sim, em três, seis meses, tu vai criar o teu produto, certo? Tu vai entender tanto do assunto que tu vai criar o teu. E aí, sim, tu tem controle, porque aí tu pode dar uma aula grátis, aí tu pode dar um módulo gratuito, aí tu pode fazer uma semana da, sei lá, finanças feminina, entendeu? Aí a coisa muda, tá, galera? Então, assim, dá pra ter negócio, dá pra ter resultado, resultado, óbvio que sim, mas você vai precisar desse trabalho, você vai precisar realizar realmente aí, né, criar uma estrutura de negócio, tá? Não é sobre investir, tá? Tu vai investir 40 pila no domínio, 15 reais no site, vai investir 50 reais de mês por anúncio, não é muito, tá? Se tu pensar que tu vai abrir um negócio físico, vai gastar muito mais, mas, sim, você já vai ter algum resultado quando você criar essa estrutura e ser consistente. Uns três meses, seis meses, fazendo todo dia. Certamente vai dar resultado, tá bom, galera? Um grande abraço, qualquer coisa comenta aí embaixo pra nós, dá um likezinho se puder e me segue lá no Instagram, tá? Rodrigo Marrone, underline, por favor. Valeu!